Então vamo que vamo, vamo que vamo, vamo assim DJ Raul da Zé, ó DJ Raul, respeita o moço, caralho Eu não preciso me preocupar, tu é braba na foda, foi tu que disse Então vai ter que me provar, quanto tempo caixota você resistir Vem com a buceta fazer o rosto, que o meu pau tá naquele pique Vem com a buceta, vem com a buceta, que o meu pau tá naquele pique Vem com a buceta fazer o rosto, que o meu pau tá naquele pique Vem com a buceta fazer o rosto, que o meu pau tá naquele pique Vem com a buceta fazer o rosto, que o meu pau tá naquele pique Vem com a buceta fazer o rosto, que o meu pau tá naquele pique Vem com a buceta fazer o rosto, que o meu pau tá naquele pique Vem com a buceta, vem com a buceta, vem com a buceta, vem com a buceta Eu não preciso me preocupar Tu é braba na foda, foi tu que disse Então vai ter que me provar Quanto tempo caixota você resistir Vem com a buceta fazer o rosto Que o meu pau tá naquele pique Vem com a buceta Que o meu pau tá naquele pique Vem com a buceta fazer o rosto Que o meu pau tá naquele pique Vem com a buceta fazer o rosto Que o meu pau tá naquele pique Vem com a buceta fazer o rosto Que o meu pau tá naquele pique Vem com a buceta fazer o rosto Vem com a buceta Vem com a buceta Vem com a buceta Vem com a buceta Vem, 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 vem Vem, 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 vem Então vamo que vamo, vamo que vamo Vamo assim DJ Raul DJ Raul, respeita o moço Cara Canal Funk Sou eu porra Ao trem Em bica